O que aconteceu ontem, a segunda reunião de conciliação do Supremo Tribunal Federal, sobre a tese do marco temporal. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina tem acompanhado de perto as discussões e para entender como essas reuniões podem impactar o futuro das propriedades rurais, eu vou conversar agora com o vice-presidente executivo da FAESC, o Clemerson Pedroso. Olá, Clemerson, obrigada aqui por nos atender. Obrigado, Priscila, uma satisfação estar aí com vocês. Clemerson, qual que é a expectativa da FAESC quanto a essas discussões sobre o marco temporal e para a segurança jurídica dos produtores de Santa Catarina? Bom, o nosso Estado aqui, como todos sabem, tem 1,1% do território nacional, mas em questão indígena a gente tem muitas áreas em debate, por isso a preocupação da FAESC com relação ao tema. Quem está participando das audiências no Supremo, representando os produtores rurais do Brasil todo, é a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E é claro, a CNA está lá no Supremo, no âmbito da comissão instituída pelo ministro Gilmar Mendes, no intuito de defender a constitucionalidade da Lei 14.701, que foi amplamente debatida no Congresso Nacional, que a casa é o poder competente para legislar no Brasil. Então, nós esperamos que seja uma oportunidade para ouvir-se os dois lados. O produtor rural quer paz, o produtor rural não quer conflito, quer o respeito às leis, quer o respeito ao seu direito de propriedade previsto na Constituição. E é claro, sem com isso desrespeitar o direito dos povos originários. E como a FAESC tem representado esses interesses na comissão de conciliação? Como isso tem sido feito? Nós temos um diálogo permanente no âmbito da Confederação, com todas as federações, com todas as entidades representativas dos produtores rurais. A Federação da Agricultura tem levado até a CNA os pleitos da base, onde está acontecendo a questão indígena em Santa Catarina, município de Seara, município de Cunha-Porã, município de Abelardo Luz, entre outras regiões. E nós sempre dando as sugestões cabíveis, mas sempre naquele intuito, evitar-se o conflito, respeitar-se o direito de propriedade. Os produtores aqui não invadiram propriedade rural, são propriedades que estão há mais de 100 anos na mão de pequenas famílias e isso a gente sempre chama atenção. Em Santa Catarina o impacto é muito grande, porque aqui nós não temos grandes áreas. Nossas propriedades são todas em sua 90% abaixo de 50 hectares. Então, quando se está tratando de uma reserva indígena em Santa Catarina, você atinge um número enorme de pequenos produtores rurais, que tem naquela atividade, em pequenas propriedades rurais, grandes negócios. Aqui nós somos muito fortes na integração, então na criação de aves, na criação de suínos, na produção de leite. As famílias rurais aqui se especializaram, são um exemplo de agronegócio sustentável para o Brasil e que, é claro, quando tem essas questões indígenas impactando, nós da Federação atuamos. A gente lamenta que mudou-se o entendimento no Supremo, um entendimento que já tinha sido consolidado com o julgamento do tema lá da raposa, Serra do Sol, mas agora o Supremo revisitou a questão, mudou o entendimento com relação ao marco temporal, mas o Congresso Nacional legislou, usou o seu papel e criou, promulgou a Lei 14.701, novamente restabelecendo o marco temporal e é isso que nós temos defendido na CNA e que a CNA certamente tem levado isso através da nossa representação na comissão, que a lei debatida no Congresso Nacional seja respeitada. E atualmente, quais que seriam as principais preocupações, as principais dores dos produtores rurais em relação às demarcações de terras indígenas? Qual que é o principal pleito? A nossa preocupação maior, evidentemente, é com as famílias rurais que são impactadas com essa demanda. A insegurança jurídica é enorme, em muitos casos essas famílias não conseguem nem ter acesso ao crédito rural porque estão inseridas em áreas que está se debatendo a questão indígena e essas famílias, evidentemente, se tiverem que sair de lá. Da forma como está julgada hoje, sairiam sem nenhum tipo de indenização, o que a gente vê, com muita preocupação, famílias que estão ali, como já falei aqui, há mais de 100 anos produzindo e trabalhando, produzindo alimentos para Santa Catarina e para o mundo. A nossa preocupação maior é com as famílias rurais, com o negócio rural, com o impacto social e econômico para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil. O Clemerson, em manter a tese do marco temporal, você acha que pode evitar novos conflitos fundiários? Qual que é a preocupação da FAESC caso essas reuniões de conciliação não avancem? Bom, antes de tudo, a gente defende a legislação. O que está posto na lei é o que a FAESC, o que a CNA tem defendido. Então, nós não acreditamos que uma lei amplamente debatida no Congresso Nacional seja ignorada por qualquer um dos outros poderes. Como eu disse, nós não buscamos o conflito, nós buscamos a solução, louvamos a iniciativa do Supremo de criar comissão para ouvir os dois lados e esperamos que uma solução justa e pacífica saia desses debates no âmbito da comissão que deve se estender até o mês de dezembro à previsão dos trabalhos. A gente espera, sinceramente, que os dois lados sentem com a intervenção do Supremo e que o melhor e o justo prevaleçam. Clemerson, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Desejo aí força, sorte aí nesse tema, para a gente proteger os nossos produtores rurais de Santa Catarina e de todo o Brasil. Obrigada. Nós que agradecemos aí a tudo que nós desejamos, poder trabalhar e produzir alimentos. Tá certo.